Olá galera, tudo bem com vocês? Carlos Ordena na área, é o seguinte, vacada minha aí ó, de desmamar, desmamei uma vacada aí, período de seca e vamos desmamar mais, temos que tirar os bezerros das vacas, porque vai começar a seca e os bezerros começam a sugar as vacas. E hoje a gente vai tirar, carregar uma viagem pra Fazenda Alvorada, trouxemos uma viagem da Fazenda Alvorada, mas não gravamos pra vocês, porque é muito ser visto aqui galera, eu não consigo fazer tudo, mas a gente foi lá, tirou o gado, essas vacas baias, veio tudo alvorada, já desmamou alguns bezerros e agora vai voltar a outra vacada lá pra alvorada, que é aquela de trás que nós vamos desmamar, então é o rodízio, tirou de lá as baias e vai levar as de cores, de cruzamento pra lá, entendeu? Então assim, as vacas mamam, a hora que chega a nascer que eu tiro o bezerro, bezerro grande, bem criado, porque senão as vacas sentem e aí é perigoso deitar na seca, então não pode deixar o bezerrão grandão mamando na vaca, senão você perde o controle aí e você perde o animal. A gente vai agora tocar lá em casa esse gadão, certo? Ele vai lá pro rancho e aí lá a gente vai apertar um a um os bezerros, filhos do cascalho, vai desmamar todos eles e esperar que logo faça robô cowboy daqui 3 meses. Tá pra cima, tá mandado a segurar essas vacadas aqui ó, na outra fazenda. Uou, 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 ué, 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 aloé, 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 ué, gente lá e 나오�amos. Said a Feuer Segura. Ué, ué, ué Deu certo, negou escuro Foi tudo, bastante gado. Será que tá cabendo um porral? Vamos devagar, esse gado nunca andou na cerca de choque, atrapalha tudo. Bastante gado, que beleza, bora ramos, bora ramos, bora ramos, bora ramos, bora ramos, bora ramos. Bora ramos, 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 bora ramos. Uou! Olê! Uou! Uou! Bora, vai entrar lá, vai entrar! Vai, vai! Bora, vai! Bora, vamos! Bora, vamos! Vai, vai! Vai, vai! Uou! Vamos, vamos! Uou! Vai, vai! Uou! Vai! Bora, Rack! Uou! Vai, Rack! Uou, uou, uou! Bora, Rack! Uou! Uou! Entrou muito gado, a arena não está inteira aqui, galera. A arena não está na outra fazenda. Mais roubo. A gente vai fazer uma apartação para a vaca gorda e deixar as que está de bezerro que está magra. Para poder engordar elas aqui e fazer remédio e trabalhar. Galera, a gente chama no curral. É vaca com força. Vou explicar para vocês. Olha, o braga sogra está aqui. Aqui é desmame, tá? Então tem um bezerro muito gordo, bonito e os bezerros sugam a vaca. Então chegou a seca, agora é hora de desmamar. Vai ter vaca mais sentida, que é normal no processo de desmama. Vai ter vaca muito gorda. Então vocês vão observando. Tem vaca ali, está mal cuidado. Não é isso? É que os bezerros é grande, é forte. Sugam a vaca e aí tem que tirar para poder fazer com que elas engordem agora na seca. e fazer um remédio bom e deixar elas pegarem a carne de novo. Beleza? Então vamos para cima. Vamos fazer essa desmama aí. Tirar as gordas, vai para a morada e as mais sentidas vai ficar aqui. Remédio, ração, trato e engordar. Bora lá. Tchau. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí galera, ó, apartação que fizemos. Tudo vaca já tá enxertada. Tudo vaca boa. E elas já deram bezerro esse ano, certo? Algumas aqui já paridas do cascalho. Agora já tá enxertada do Elboi. Como você tá enxertada do Elboi, as outras tá enxertada do que, Jean? Do Império. Do Império. Essas maias brancas do Ragnarok? É, do Ragnarok. Do Ragnarok. Essas branconas loucas aqui. Vai dar um derrubo bem louco. E aqui já tá tudo pronta pra poder parir. São vacas que já tudo tá cheia. Eu acho que até dois meses paro, né Jean? Três meses. Setembro. As primeiras vai começar a parir daqui no outubro de 90 ou a conta? Novembro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto. Dez meses de agosto. É nove meses? Nove meses. Dez meses de agosto. Não, mas ao menos em agosto. No finalzinho de agosto. Então beleza. E as outras que tá mais sentidona, tá com os bezerros de seis meses já. Que vai fazer bezerro agora. Vai enxertar. Vai começar. Algumas já estão enxertadas. Que não enxertouro, vai enxertar dos bois. E a gente vai desmamar os bezerros. Vocês vão ver a qualidade dos bezerros que tem nelas aí. E aí por isso que umas vacas tão mais sentidas, outras tá mais gordas. Porque tá dando leite, tá amamentando. E assim é o processo. Essas aqui solteiras e as outras amamentando. Bora lá carregar esse caminhãozão? Vamos viajar. Galera, ó. A vaca tá toda enxertada. A maioria enxertada do elboi. E as que não tiver enxertada do elboi é repasse com o agnarok. Que tava lá na outra fazenda. Por que que eu pus elboi? Porque o elboi é preto. Então as vacas que é genética, esses cruzamentos, ó. Já tem sangue. Só que as outras, nelore, é o gado velho da fazenda. Que é o gado que eu comecei a trabalhar. É a vaca que eu já tinha. Então assim, igual a vaca muito boa. Essa vacona aqui, essa vacona aqui, muito boa. Só que ela é uma vacona que, ela é nelore. E tava aponzada. Então eu coloquei um boizão preto nela. O boi pra quê? Pra dar o choque. Pra depois sair o cruzamento. Entendeu? Se põe um boi, por exemplo, o império. Se põe o império, é nelore com delore. Aí vai rodar baixo, vai ser muito brabo. Então eu não quero tipo de boi assim. Aí a gente vai fazendo acasalamento. Essa aqui também. Nem todas as minhas vacas são de genética. Entenda. Processo é de melhoria contínua. A gente vai melhorando as condições que a gente tem. Sem necessidade de investimento. Agora, as filhas que estão vindo aqui. Essas aqui em brinco já é genética minha. Agora as filhas que estão vindo aqui, ó. Ó, aqui ó. Essa aqui já é a neta de boi de rodeio. Não dá pra você ver. Já é o boi. A neta do boi com vaca nelore. Ó, aquela lá, ó. Tá vendo? Olha só. Já é o choque. E essa já é a puladeira. Já passei no robô, já selecionou. Então é assim que funciona. É assim que a gente faz nosso trabalho aqui de seleção. Legal, né? Agora é hora do carregamento. Vamos vendo a qualidade aí do nosso plantel, hein? Nossa melhoria. Lembrando que a vaca branca é a vaca que a gente começou na propriedade. Que não tem genética. É vaca nelore. Mas agora tá enxertada de ó ao boi. Boi preto, boi de cruzamento. Boi de rodeio. Aquelas ali já é filha de genética. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Caminhão, ó. Já é filha de boi de rodeio. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Uou. Devagar. More. Uou. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Caminhão, vamo. Hã? Uou. Caminhão, vamo. Uou. Caminhão, vamo. Uou. 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 Boa, galera. Caminhãozão pesado, carregadaço. Você viu aí? E aqui ficou gado. Porque a gente precisa desmamar os biselos. Eu vou mostrar pra vocês os biselos dessas vacas. O futuro da Cia Zordani. Aqui já é genética, pronto. Então, vocês não desanimam. Ah, eu quero começar, eu não tenho nada. Olha ali. Cascalho. Aqui é cascalho. Amarelinho. Vocês lembram dele, macho. Velho barreiro. Ali. Ali aqueles pintadinhos. Não sei o que é. Se é fantasia, o que é. Mas aqui já é tudo genético. Então, a próxima geração minha. Já é tudo genético. Aí eu vendo as vacas brancas. Vendo as vacas brancas. E cabe? Cabe a... Vendo as vacas brancas e sigo a tua genética. É, galera. Aí, ó. Chegamos já. Viajamos e chegamos. Aqui é a nossa fazenda Alvorada. A gente tem gado. A base do nosso gado é gado branco. Vocês sabem que a melhoria é contínua. E algumas vacas já são 100% genético. E as netas já são 100%. E aí a gente vai fazendo o nosso gado. Beleza. Olha a vaca da gorda chegando, ó. Toda enxertada, hein. Que beleza. Olha que vaca boa. Boa. Novilha nova, boa. Tacona boa. Melourada. Enxertada do Elboi. Aqui vai dar um padrão de gado. Gado gordo, gado de cabeceira. Organizado. Mas trabalha bastante pra organizar esse gado. Ó. Ô, vacona. Devagar que você machuca. Olha o tamanho desse trem. Melourada. Melourada. Ali já é o boi. Já pula ali, viu. Ó, as novinhas novas que desceu. Já é todas elas passadas no robô. E já pula. Então, nós já selecionou. Fez uma seleção assim. E devagarzinho vai fazendo. Essa seleção. Olha a vaca da alagena. Tem mais gado lá. Bom, galera. Top, né. Nossa genética sendo construída aí. E sempre fazendo melhoria contínua. Fazendo mais com menos. Sem necessidade de ganho de investimento. Vai pondo. Vai selecionando. Passa robô. Pulou. Segura. Vê que é fêmea. Põe pra achertar de boi de rodeio. E aí vai vendendo a zaca velha Meloura. Vai cabando. E vai tendo coisa nova. Assim que eu fiz com o gado. Com os boi Meloura da fazenda. Hoje é só boi de rodeio. E a genética vai aumentando. Bora trabalhar. Gostou? Se inscreva no canal. Deixa o like. Quem vive sonho. Quem sonho realiza. Eu nunca imaginava ter caminhão. Ter tudo isso aqui. E hoje a gente tem. Que é a base. Deixa eu falar pra vocês. Bora pro curral. Lá em casa. Ver os biseus. Já de genética. Filho do cascalho. A gente desvamou dessa vaca aí. Vem comigo até o próximo. Vocês vão ver a qualidade. E o pulo deles. Vamos pular no robô. É óbvio. Valeu galera. Vamos comigo. Inscreva. Dá o like. E vem pra esposa orda. 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 E vem pra esposa orda.